Oi gente, está começando mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, eu vou mostrar minha rotina hoje, meu dia a dia E começando, vou arrumar, reorganizar o armário da Chloe E eu vou aproveitar que ela está dormindo E eu vou arrumar, já botei algumas coisas aqui em cima da cama dela Porque como a gente vai se mudar, eu falei isso em outro vídeo Como a gente vai se mudar, as coisas que ela não usa, que é mais quando ela tiver uma evocinha Eu já vou guardando, aí fica menos coisa para arrumar depois Então, fica aí com o vídeo e assiste nós O armário está vazio, aí aqui fica a roupa dela, só porém, ficou muita bagunça aqui Então, eu vou tirar daqui e começar a botar aqui E aqui tem os lenços, que ela tem ainda, bastante E aqui são roupas que é grande ainda nela E aí 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 Bom, aqui ficou as calças menores As calças maiores lá Aqui Aqui é os bodys menores Aqui são de manga curtinha Sem manga, né E o de manga curta Maiores Aí aqui tem saia e short Que ela não usa muito Porque ela não gosta Porque fica na barriguinha dela Aí aqui tem Os de manga longa, né Body de manga longa Aqui são todos os pijamas Aquelas blusinhas mais fininhas E aqui é conjunto Conjunto de roupa E aqui são macacão Vestidinhos Aí ficou assim Isso aqui eu vou guardar Que foi do meu adversário dela Aí o resto das coisas eu vou botar aqui e ali E aí Se inscreva no canal 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 E é muito cheiroso também Eu também comprei O João comprou, né? Ele comprou esse perfume Duplo tri... Proteção térmico... Ele quer pro cabelo... Porque... Agora ele quer hidratar... O cabelo dele... Creme de creme... E eu comprou... Né, né? Comprei... O kit que vem... O kit que vem... E tem... Esse aqui normal... E... Ela também tem... Que é a sobra... Daqui a pouco... Eu comecei... Eu comecei... Continuar... E... Tá bom... E... 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 A... Eu... 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 Tô falando de... Tu mesmo... Que tu não quer dormir... Senhora... Fala, gente, eu vou terminar o vídeo aqui, que eu não vou dormir hoje, não, que é amanhã. Vamos terminar o vídeo? Então foi isso, gente, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo da Chloe. E até o próximo vídeo, vai, faz, fui. Assim, ó. Fui, 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 fui.